Bom, vocês vão precisar de vários papéis de seda na cor de Candy Color. Eu tenho azul, verde, rosa, lilás e amarelo. Então eu fiz um bolinho e depois a gente vai fazendo como se fosse uma sanfona. Na ponta eu cortei boleado como se fosse uma meia lua em cada lado da ponta. Depois que eu tiver amarrado todos os papéis no centro, é só começar a ir puxando folha por folha devagar, porque as folhas são muito fininhas para cima até formar uma rosa. E aí 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 Com um palito de churrasco eu furei essa rosa e deixei passar um pouquinho para cima. Peguei um EVA dourado e fiz o chifrinho do unicórnio e colei nessa parte do palito de churrasco que ficou por cima da rosa. Peguei uma garrafinha e coloquei algumas miçangas de pérola dentro e aí cravei o palito dentro dessa garrafinha e assim ficou o nosso centro de mesa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.